Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. É um incentivo fiscal com o objetivo de diminuir a carga tributária do setor para que o preço ao consumidor final diminua. A MP foi editada pelo governo do Estado há dois meses e agora volta às comissões para tramitação. Em março, uma lei complementar federal reduziu as alíquotas do imposto estadual sobre a gasolina. De acordo com o Poder Executivo, a intenção desta medida provisória é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina, como determinou o STF. O crédito presumido previsto na medida provisória é equivalente a 75% do imposto referente às operações internas tributadas com o etanol. São duas medidas provisórias que tramitam na Assembleia Legislativa, a número 255 e a 256. Uma trata da redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% das telecomunicações, da energia elétrica e dos combustíveis, de uma forma geral, à exceção do álcool. O do álcool está na outra medida provisória, a 256. As duas estão vencendo e nós estamos tramitando. Já passou na Comissão do Consulso do Justiço a admissibilidade no plenário e agora, na segunda-feira, em reunião extraordinária, nós vamos fazer a deliberação na Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com a medida provisória, o crédito presumido do ICMS poderá ser aplicado sobre a parcela relativa ao imposto que é retido por substituição tributária em operações internas. O crédito será concedido até 31 de dezembro e o valor repassado às distribuidoras será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Estado.